Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da república, Jair Bolsonaro. Vou contratar o ministro Queiroga para ser também meu porta-voz. Amigos de Bagé, um bom dia. Prezado prefeito Lara, obrigado pelo convite. Chega aqui, Lara. Obrigado pelo convite mais uma vez. Mas, pensar no Lara e em Bagé, três coisas vêm à minha mente. Primeiro, obviamente, esse evento que estamos realizando aqui no Hospital para Oncologia. Dizer a você que eu estou com 67 e com 68, meu pai também perdeu a batalha para o câncer. Então, algo que realmente nos choca a todos. E, basicamente, o câncer não pode esperar. Então, essa obra aqui, que teve, obviamente, o seu interesse, teve a aceitação do governo, do ministério, é uma realidade que nós agradecemos, porque salvará vidas e poupará muito sacrifício no tocante a deslocamentos. Também tem que se falar em escolas cívico-militares. Aqui tivemos a primeira escola cívico-militar e é o município que está com a terceira escola, o único do Brasil. E o que liberta o povo é o conhecimento. E vem através de escolas de qualidade como essa cívico-militar. E o terceiro assunto que aconteceu, ele estava em Brasília, nos encontramos, e ele falou que faltava água em Bagé. Confesso que, no primeiro momento, eu fiquei um tanto quanto desconfiado até de você. Falta água aqui no Gauchal? Eu não achava que faltava água aqui, né? E ele explicou para mim. E tinha uma barragem, um pouco mais de 10 anos, que estava aguardando a sua conclusão. Obviamente, vocês sabem quem administrava o município no passado. Então, esse partido, com essa cor, tudo o que ele mete a mão, realmente vai para o fundo do buraco. Então, lá mesmo, ele veio comigo para cá. E, no avião, a internet é bastante fraca, mas vimos mantendo contato com o Ministério da Defesa. E, naquele momento, então, quando pousamos aqui, o Ministério da Defesa, em contato com o comandante do Exército, falou que tínhamos como construir a barragem. E, obviamente, tínhamos expertise para tal. Então, no momento aqui, o batalhão de Lages, Santa Catarina, está fazendo essa obra. Então, daqui a pouco, nós pretendemos, então, juntamente, governador, com parlamentares, com o nosso vice aí, o Mourão, senador Heinz, senadora Onyx, o Zucco também. Cadê a filha do colega da minha turma aí? Qual é o teu nome? Mariana Lescano. A Mariana Lescano, é um prazer encontrá-la aqui, porque eu fui colega, né? Com 17 anos de idade, do pai dela. 50 anos atrás, eu conheci o pai dela. Ela não tem essa idade, obviamente, né? Mas conheci o pai dela, e é um colega de turma, da Academia Militar das Agulhas Negras, que trago de boas memórias lá na cidade de Resente. Obviamente, ele foi para a cavalaria, eu, o mais inteligente, fui para a artilharia. Então, é satisfação vê-la aqui. Os parlamentares que nos acompanham também, eu fico muito feliz com a presença de vocês, eu os cumprimento, e dizer que estamos juntos nessa empreitada de mudar o destino do nosso Brasil. Indo para a conclusão. Três anos e três meses de governo, enfrentamos dois anos de pandemia, ninguém passou por isso no Brasil, enfrentamos uma guerra lá fora, com reflexo na economia aqui dentro. Dizia a vocês, eu, como presidente da República, tinha poderes para fechar o Brasil todo. Não fechei uma só casa de comércio no Brasil. Está aqui o ministro Marcelo Queiroga, que falou muito bem. Ele, no começo da pandemia, não estava conosco, mas, quando chegou, nós praticamente nos entendemos, estávamos perfeitamente afinados com o que deveria ser feito no combate à pandemia. Além de meios para governadores e prefeitos, nós sempre defendemos a liberdade do médico, e não o contrário, como fizeram muitos aqui no Brasil. E, cada vez mais, nós estamos vendo, e a verdade vai se tornando uma realidade, vai aflorando, que o médico realmente é a pessoa essencial nesse tratamento, em especial porque é uma doença ainda, em parte, bastante desconhecida. Então, meus cumprimentos a todos os mestres, enfermeiros, profissionais de saúde que estão aqui nesse momento, que salvaram muitas vidas com um tratamento que só vocês sabem qual foi. E nós sabemos que foi bastante eficiente para todos nós. Então, dá satisfação de estar aqui em Bajé novamente, agora muito bem acompanhado, da primeira dama. É a primeira vez que ela sai comigo de Brasília, com toda a certeza. Outras vezes, ela me acompanhará com toda a certeza. Que isso é uma brilhante, realmente, o evento, e nos traz mais tranquilidade. A Michelle já foi a sua palavra, vamos ver se ela tem dom para oratória. Boa tarde a todos. Agradecer o carinho, agradecer o apoio de todos. Prefeito, muito obrigada. É sempre muito bom a gente participar de entregas como essa, que traz dignidade e estadunidia para o nosso povo. Então, muito obrigada pelo carinho, pelas orações, pelo apoio. E Brasil e Deus acima de todos. Obrigado a todos vocês, pelo carinho, pelas cores verde e amarelo, que cada vez mais se destacam por todo o nosso Brasil. E dizer que o Brasil é nosso. Um abraço a todos. Até uma nova oportunidade, se Deus quiser. Obrigado. Está aí. Você acompanhou ao vivo a visita do presidente Jair Bolsonaro às obras da unidade de radioterapia da Santa Casa de Caridade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Essa e outras notícias você confere ao longo da nossa programação e também pelas redes sociais da TV Brasil. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Obrigado.